Pega esse flow que veio da minha back Eu tô subindo, moro no Brasil Olha esse dolo aqui, outro nordeste Na minha quebrada com vetro e fuzil Na noite sangrenta sentindo arrepio Pensando nos ais chapados de limpo Fazendo isso tudo foi quase um fio Que a santa morte sorriu para mim Danci com essa chara e fudi sua pussy Quero bem mais jantar esse chinelo Enquanto esses caras pensam na jacuzzi Eu tô preocupado em deixar meu lego Sempre não corre, me chame de flash Fazendo essa letra pra mudar a life Sempre correndo querendo meu cash Olha pra esses mano, dinheiro do Spicer Eles não sabem o que é o real trap Que é vir debaixo, começa do zero Antes de ser dinheiro até pro meu back, meu mano Cê sabe, eu quero ser um zero Posso estar no meu som, só tem um one fish Somente uma chance, não deixa passar Enquanto meus mano tão tudo na boca Ventei nessa erva pra poder lucrar Mas não se engane, nós não é bandido Nem mexe comigo, não paga pra ser É que meus mano são tudo envolvido Se mexer comigo, vira um APB Sem papo de gang, você não conhece Que outro na bala, nós é underground Senta-me papu, se lucrando com a Gucci Fazendo essa grana pra minha cidade Eu sou cacaxe mais e gosto de douro E meu Ice Vias reluz no escuro Sua bitch me liga e não é de hoje Varia gostou que nós faz no escuro Moro em barraco no meio de beco Onde perdi metade dos amigos No corre do trap não posso ter medo A outra metade contando com mim Ice purple lean, no corre da grana Fazendo essa B, engoli minha banana Tô em Fortal C, clima de savana Muito peixe em mim Aumento minha mão Não toco carabé Vai voltar de ré G18 e fé Não pego os molés Pspopopopapapum Essa mina jogando bumbum Tumtumtum sentando por um Olha essa life hop no meu soul Skank na mente que a brisa passou Delivery essa mina passou Lá na pracinha de canto me olhou Eu entro nela e logo que saicou Me chamou, cê sabe eu não vou Tô atrasado, vou perder o voo Falando de gang, vamo pra Lisboa Assange do ser e fica na boa